Existe, de fato, uma manifestação, inclusive, pública do ministro da Estela de Comunicações, no Juscelino, ele mencionou essa possibilidade do uso do FUSC para atender essas regiões afetadas pela situação das enchentes derivadas das chuvas. Tomamos conhecimento dessa decisão que houve no âmbito do Conselho Gestor, que regula as aplicações do FUSC. Então, tão logo essa decisão seja comunicada formalmente ao banco, a gente vai tomar os cuidados, os procedimentos do nosso lado para efetivar, implementar de forma operacional essa possibilidade. Estamos comprometidos em fazer isso da forma mais ágil possível, então a nossa equipe técnica já vai fazer brevemente o desenho do repasse, da operacionalização dessa possibilidade com o recurso do fundo. Vai ser deliberado pela diretoria do banco, que inclusive faz a precificação dessa aplicação, mas a estimativa é que, acho que em torno de uma, duas semanas, a gente já tenha operacional essa possibilidade. Em relação à questão dos provedores poderem fazer o acesso e ter alguma priorização àqueles que já estavam na região, é uma tese que me parece razoável. A gente pode ter mecanismos para efetivar, para implementar a aplicação do recurso com esta condição, mas precisamos que essa orientação venha do Conselho Gestor, porque colocando do ponto de vista da população, existe uma urgência que o serviço seja prestado. Então, pode haver, por outro lado, uma decisão de o Conselho Gestor ser agnóstico, digamos, a quem vai implementar essa infraestrutura. Me parece, de novo, razoável que a prioridade seja quem já estava na região, mas eu prefiro ouvir a manifestação do regulador e a gente operacionaliza conforme via a orientação do Conselho Gestor, portanto. E já é possível saber quem que pode ser parceiro, os agentes financeiros que não BNDES no Estado? Vocês já sabem isso? O banco sempre operacionaliza de duas formas, então os projetos acima de 10 milhões são diretamente com o BNDES, então as empresas da região que têm o interesse em obter que o recurso do fundo podem acessar diretamente o banco e a gente conta com uma ampla rede de bancos repassadores, existem bancos focados na região sul que são parceiros e credenciados pelo BNDES, apenas para citar como exemplo o BRDE e o Banrisul, então são dois bancos que estão credenciados para repassar o recurso do FUT e qualquer outro instrumento viabilizado e disponibilizado pelo banco.